A abordagem foi na GO 302, próximo ao município de Itajá, na divisa de Goiás com Mato Grosso. Em uma operação conjunta entre Polícia Federal e Comando de Operações de Divisas, foi possível chegar até esse veículo que transportava cerca de 50 quilos de maconha escondidos na lataria. Rafael Nunes Pereira, de 28 anos, é quem conduzia o veículo. Rafael, juntamente com o Etor Pesente, foram conduzidos e apresentados na Delegacia da Polícia Federal de Jatai. Pois bem, nós cumprindo aí o programa do nosso secretário de Segurança Pública de Tolerância Zero, bem como o nosso comando da instituição, o COD em patrulhamento nas divisas do Estado, em conjunto aí com a integração com a Polícia Federal, nós logramos êxito nessa manhã, após a noite toda de patrulhamento, em deparar com esse veículo, após a abordagem, em uma vistoria veicular. E vale ressaltar que essa droga estava muito bem acondicionada, entre ali a lataria mesmo do veículo, sendo necessária inclusive a colaboração do Corpo de Bombeiros para detectar parte dessa droga. Então foi logrando o êxito e o cidadão aí preso, apresentado à justiça para cumprir sua pena. Questionado pela polícia, Rafael disse que a droga partiu de Mato Grosso e seria entregue na região do município de Itumbiara e que receberia cerca de 5 mil reais pelo transporte. Segundo ele, pegou esse veículo devidamente embalado, é o termo que ele usou, no estado do Mato Grosso, estaria levando, está de vista do estado de Goiás, mais aproximadamente ali do município de Itumbiara. Segundo ele, estaria recebendo a quantia de 5 mil reais para fazer esse transporte dessa droga. A suspeita é que mais pessoas possam estar envolvidas nesse crime, o que deve ser investigado agora pela Polícia Federal. Esse trabalho de investigação deverá ser dado continuidade aqui pela Polícia Federal e com certeza existe mais pessoas que façam parte dessa quadrilha de traficantes. O que foi registrado até agora não foi levantado nenhum antecedente criminal desse indivíduo. Obrigado. Obrigado.